Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Quem pediu este vídeo foi uma das inscritas do canal, Maria José. Beijo, Maria José. E vamos dizer aqui a simbologia, interpretação do sonho com sementes. Sonhar com sementes simboliza potencialmente uma ideia de planta em sua mente e novas experiências estão sendo criadas. Sonhar com sementes de qualquer planta significa trabalho duro, intenso, no presente e prosperidade e no futuro imediato. Ver sementes em sonhos simboliza fertilidade, patrimônio potencialmente continua da vida. Agora é hora de iniciar um novo empreendimento. Alternativamente, uma semente se relaciona com psique humana e com a alma. Uma ideia foi plantada em sua mente e uma nova experiência está sendo criada. As sementes significam um novo nascimento de modo que este significado, conceito e este simbolismo podem ser aplicados muito bem e mesmo em nossos sonhos. Sonhar com sementes em si mesmo referente à vida, a nossa vida, mas também a vida que está prestes a nascer poderia ser um sinal de boa sorte, pois poderia haver um bebê entrando em nossa família ou no nosso cônjuge. Se sonhamos em segurar um punhado de sementes em nossas mãos, significa que estamos prontos para enfrentar um novo aspecto ao lado de nossa vida. Estamos prontos para semear, esperar de novos frutos e apareceres. Este é o conceito importante de nós que nos diz a respeito. Na verdade, não podemos fazer nada além de semear o que temos em mente por um longo tempo e esperar que os resultados apareçam. Podemos sempre levar a consideração de fato de que a semente é um símbolo de energia positiva. Por isso, é necessário cultivá-las de melhor forma possível para vê-las produzir. O aviso do sonho é precisamente de cultivar o que temos em nossas mãos. Em geral, as sementes são imagens dos nossos próprios projetos, ou seja, do que foi semeado. Quanto no sonho as sementes estão em boas condições, aparecem de boa qualidade, elas tendem a ser um indicador de sucesso, não apenas do projeto, mas da vida em geral. Sonhar com um celeiro cheio de sementes é um sinal claro de prosperidade no futuro para o sonhador, ou, pelo menos, indica que está trabalhando duro para alcançá-los. Sonhar que comemos sementes sugere que há uma tendência impossível. Impossível. Este sonho presagia uma situação econômica estável. É necessário evitar decisões precipitadas. Como contrário, nossa estabilidade financeira pode ser comprometida. Se é outra pessoa que está comendo, anuncia folhas e perdas de dinheiro. Comprar sementes em sonhos, indicativo de necessidade, satisfeito em ambições claras. Os sonhos com que semeamos nos sementes e depois vemos que elas germinam diante de nós são um sinal de sucesso em todos os projetos empreendidos. O sonho que vemos, o símbolo de alpiste, simboliza a nossa tendência a falar mais o que pode nos causar diferentes tipos de inconveniências. Sonhar que semeamos um solo fértil indica que a decisão que tomamos estão corretas nos projetos e evoluirão como esperamos. Caso a terra esteja estéreo ou ágreda, é um prenúncio de investimentos e de esforços incorretos. Sonhar que semeamos sementes e que as aves as comem é um mau apresságio, pois anuncia não apenas perdas econômicas, mas também sugere a possibilidade de doença. Estes insinuam a necessidade de ser cauteloso, porque eles vão apresentar alguns imprevistos que podem levar à ruína. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixe aquele seu joinha. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada Maria José por a indicação do vídeo, pedir que a gente fizesse esse vídeo. Um beijo para você, espero que esteja gostado. Então até o próximo. Obrigada. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.